Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho, com o Gabriel e companhia ilimitada e o braço do Gabriel está quase pronto, braço biônico inacabado. Eu preciso colocar aqui também para fazer algumas tarefas aqui, que seria o seguinte, eu coloquei para fazer componente avançado, eu vou deixar para fazer sempre 4, deixar sempre 4 pronto, se dane, mete bronca aí, deixa sempre 4 pronto. Sabe o que eu queria também mudar? Aqui a temperatura está sempre muito baixa, eu acho, a temperatura aqui está 21 graus, eu acho que se eu colocar mais um aquecedor e abrir essa parede aqui, eu acho que eu consigo manter essas duas salas aquecidas, só com o calor gerado por todo esse maquinário aqui que eu tenho. E eu quero arriscar, então abre aqui, abre aqui, abre aqui e abre aqui, quero ver como é que vai ficar essa temperatura. Vai Gabriel, Suelen, compulsão alimentar, beleza, já era de se esperar, né Suelen? Saúde, acúmulo tóxico. Ah tá, isso aqui foi do negócio tóxico lá, vamos colocar aqui operação, adicionar tarefa, implantar, braço biônico, ombro esquerdo. Vai Gabriel, vai Gabriel, acabou essa vida de maneta, Gabriel vai ser um Robocop, logo mais. Isso aqui eu vou colocar aqui, isso aqui eu vou reinstalar aqui, isso aqui eu vou reinstalar aqui. E esse aqui eu vou reinstalar aqui. Tenho 137 de aço. Deixa eu colocar mais um aqui, né. Como é que ficou a temperatura? 14 graus, mano, perfeito. Lá fora está menos 58, então isso quer dizer que no menos 90 é pouco. Acho que eu vou dobrar essa parede aqui então, né. Vai pegar, vai pegar, comida nunca é demais. O Gabriel foi operado? Meu Deus do céu, eu perdi a operação do Gabriel. Aí, mano, o Gabriel agora tem um bração biônico, show. Acelera. Acelera pra valer. Mudar aqui as coisas de lugar. Deixa eu ver aqui. Bom, tá cozinhando. No trabalho aqui. O Tony tá ajudando na cozinha, mas o negócio dele mesmo é mais a fabricação, né. Agora que o Gabriel... Deixa acabar o anestésico, o efeito do anestésico, que aí ele vai... Vai ajudar aqui. Não vai dar pra fazer outro aquecedor agora, hein. Temperatura menos 70 aqui dentro, fica 10, 12 graus. Isso me deixa com bônus de temperatura ruim, não. Debuff, né, quer dizer, bônus. Não, agora tá tudo com... Com bônus normal. Isso aqui é oficina, hein. Olha o tamanho da oficina, um pouco impressionante. Aí tá bom, né. Gostei. Final das contas, ficou grande. Ficou útil. Eu tô com a Jade aqui, 256 de Jade. Deixa eu ver quem é que tem mais... Arte. É o Gabriel. O Gabriel tem 5 de arte. Pior que pra eu fazer uma bancadinha de arte aqui, eu vou precisar de aço, né. Não tem jeito. Escultor. Escultor. Preciso de aço pra qualquer uma delas. Plasta de aço. Brata não, ouro não. Se for de aço mesmo, gasta 125 de aço. Ah, deixa quieta. 20 graus. Mano, eu acho que... Se eu colocar mais um aquecedor só... 2, 4, 6. Eu acho que mais um aquecedor... E eu consigo passar o invernão mesmo. É que aqui eu não tô no invernão, né. Temperatura lá vai estar menos 61. Mas o mais importante é perder o debuff. E eu preciso de mais uma poltrona. Tá bom. Essa poltrona aqui deu ruim que acabou o material, né. Fazendo ela de pano. Vamos cancelar. O que que eu tenho aqui pra poder fazer outra poltrona ali pro pessoal comer. Hum... Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou reinstalar isso aqui aqui. Vou reinstalar essa mesa... Aqui. E aí eu posso reinstalar isso aqui aqui. E posso fazer... Que é isso? Puro leve. Produção na imobília. Poltrona de couro leve. E aí dá pra fazer 3. E essa cadeira eu vou reinstalar aqui. Aí, boa. Como é que tá o mapa? Mas como é que tá a pesquisa? Não sei nem o que eu tô pesquisando. Olha eu apertando o R pra ver a pesquisa. Armadura de reconhecimento. Eu... Como mudou a pesquisa agora da perfuração subterrânea. E deram uma dica aí nos comentários. Eu acho que eu vou fazer... Eu acho que não vai ter como. Mas assim... Se a gente parar pra pensar... Aonde o meteoro cai... Igual comentou aí no passado aí. Lá mais pra trás. Aonde o meteoro cai... Por exemplo, aqui, ó. Virou granito, áspero, talhado. Aqui, ó. Aqui virou granito. A gente pode tentar alguma coisa nesse sentido, né? Onde caiu... Onde é gelo não tem jeito, né? Onde é gelo não tem o que fazer. Mas aonde... Aqui é granito, ó. Tá vendo, ó. Granito, áspero, talhado, ó. Essa área aqui. Não sei quanto exatamente de espaço aqui. Três. Três por três, parece. É, essa areazinha aqui, ó. É granito, talhado, no chão. Vamos ver se dá certo, né? Eu acredito que não. Mas de qualquer maneira também falta aço, né? Aço aqui é um problemão. A próxima tarefa aqui, depois dos componentes... Ah, já tem o componente. Então, vamos pra perna biônica. O estômago. Acho que é o estômago, né? É o estômago do pão, mano. É, o pão tá zoado aí. Eu não quero manter ele com o estômago zoado, não. Então, vamos fabricar o estômago biônico. Aí, mano, tá fabricando. O cara é bruto, hein? O Tony. Agora o Gabriel pode ajudar, né? Os dois podem fazer. Qualquer trabalhador, já tá tudo certo. E o componente aqui. Qualquer trabalhador que tenha pelo menos 10 de fabricar. E aqui é a mesma coisa. Qualquer um que tenha pelo menos 10. Temperatura aqui dentro, 21 graus. Será que dá pra passar o invernão aqui dentro? Mesmo sem colocar mais um aquecedor? Eu acho que vai ficar no limite a temperatura. Mas o mais importante mesmo aqui foi conseguir manter o... O que ele tá fazendo? Não, é primeiro o estômago. Depois o componente, sempre. Tiro o braço daqui. Invasion. O que nós temos aqui? Talvez eu nem precise me movimentar aqui no sentido de tentar defender. Mas é sempre bom, né? Uma ajudinha a mais ali no... Que a Suelen... Prioriza isso aqui. Deixa eu colocar aqui pra ignorar. Gabriel... Vem pra cá. Arlene vem pra cá. E Paul vem pra cá. Bala neles. Toma. Toma. E toma. Vai lá, seu vagabundo. Eu tenho o que de... Ah, é. Eu falei que ia fazer parede dupla, né? Ardose eu tenho 140. Isso aqui é calcário. 180. Vamos fazer parede dupla aqui. Pra melhorar esse isolamento. Talvez eu não precise fazer mais. Ardose é calcário. Deixa eu tirar os poros aqui, que aí eu consigo ver melhor. Tenho 180 de calcário. Parede de calcário. 65. Mais 65. 130. 140. 150. 160. 170. 180. E aí, ardose agora. Tá vendo? Por isso que é bom ir fazendo os blocos. Agora eu tenho ardose também pra colocar. Até aqui e até aqui. E pode pôr uma porta de madeira aqui. Dobrar o isolamento. Acho que... Resolve a maior parte do meu problema aqui. Aí, garoto. Não dá pra saber exatamente. Eu sei que o isolamento duplo é o melhor atualmente no jogo, né? Tem aquele outro isolamento que é com portas, né? Você faz várias portas. Você quer criar o vácuo no ONI, né? Só que o vácuo seria criado com as portas, né? As portas abertas. E aí você coloca um aquecedor entre duas paredes. E coloca várias portas em volta do local onde você quer manter aquecido. E aí esse aquecedor vai manter a temperatura extremamente baixa. Ó, vai manter a temperatura alta. Quer dizer, extremamente baixa. Vai manter a temperatura alta. E aí você não vai precisar gastar muito com energia. Porque um aquecedor só vai manter a parte de dentro quente. É bem interessante, mas é meio que um... É bem glitch, né? Nesse caso, né? Porque você tá usando as portas, né? Porque as portas funcionam de maneira diferente, né? Em termos de aquecimento no jogo. Ó o estômago do Kwon. Tá pronto. Aí, Kwon. Chegou sua hora, mano. Depois de tanto tempo. Estômago biônico. Vai lá, meu amigo. E medicina normal ou pior pra você. Ué, usou a normal mesmo? Não tem problema, não vai falhar. Não tem como ele falhar, mano. Tanto o Tony quanto a Swellen são muito bons. 125% de eficiência nesse estômago. E aí qual o próximo item agora? Fabricar estômago biônico. Agora são as pernas, né? Várias pernas. Aí, perfuração subterrânea. Scanner de perfuração subterrânea. Acho que nem precisaria dessa pesquisa, né? Na verdade. Mas eu não tenho aço também pra fazer. E agora eu tô dependendo do aço. É interessante uma invasão de humanos pra eu fazer pele humana, né? Ó, a temperatura... Ah, a temperatura tá subindo. Eu tô numa época de... De alta de temperatura. Desliga aqui. Beleza. Acabou meu aço, né? É, acabou. Tem um pouquinho de... De prata. Beleza, ok. Vamos esperar vir algum evento aqui que seja interessante. Vamos lá. Bom. O Randy não mandou a invasão que eu precisava, mas mandou a invasão que eu merecia. Toma. Olha aí, ó. 27 raposa ártica. Demorou pra caramba, inclusive, pra ele mandar alguma coisa. Pode ver que eu tô no dia primeiro já de julgosto. Bom, vamos lá. Deixa eu começar ligando as armas aqui, né? Suelen. Prioriza. O Tony eu vou equipar essa pistolinha aqui nele. E vocês três, vem pra cá. Vamos lá. Acelera aqui mais um pouquinho. Tony. Já vem pra cá. Caramba, hein? Se o meme tivesse ativado aqui da minigun, ia ser no mínimo engraçado. Vamos lá. Vem, raposinhas. Tô aguardando vocês. Calmamente. Só vem. Vixi, Maria. Tem raposa pra cacete aqui. Serraram todos os tiros a primeira vez. Deu bom? No final das contas, deu bom. Suelen. Resgata o Kwon. E vocês vão se tratar, mano. Que bagulho tá louco. Como é que o Kwon tá aqui? Morte em três horas, o Kwon. Meu Deus do céu. Será que dá tempo? Peraí que eu vou ver se dá tempo. Duas horas? Será que ela consegue pegar? Consegue. Consegue, consegue. Seis horas. Ok. Vamos ver se alguém tomou algum dano permanente. Acho que não. Cicatriz de facada, hematoma. Arlene. Tiro na cabeça, de leve. Perna de pau. Mordido. Isso aqui ela já tava. O Kwon também tá de boa. E o Gabriel. Também tá de boa. Tá todo mundo ok. Tomaram um corinho aí, mas também tinha bicho pra caramba, né? Ainda tem bicho ali. Tô tudo morrendo. Deixa eu desligar isso aqui. Tá acabando minha munição, ó. Preciso de aço. Preciso de aço pra repor isso aqui. Bom. Beleza. Na medida do possível deu bom, né? Rapaz, mas foi raposo até umas horas, hein? Ok. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, hein? Falou. Olha isso. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.